Eu hei de amar-te Quando morrer, permita a Deus que nesta hora Ouça ao longe o cantar da cotovia Será minha alma que num canto triste chora E nesta hora o teu nome pronuncia Eu viverei eternamente nos cantares Dos pobres loucos que do verso fazem o ninho Lá vai mais uma história que eu vou contar pra vocês Espero que vocês estejam gostando e vão curtindo E vão espalhando pros nossos amigos aí Que eu tô contando uma história da cultura musical do Rio Grande Vou contar de tudo um pouco Porque nesses anos com os três tiros eu convivi Com toda essa gente, valorosa gente Que às vezes só com o cabo da adaga Ficavam defendendo a nossa tradição, nossa cultura Como produtor de disco eu tive a grande alegria E a felicidade e a honra De produzir um disco de Senair Maiká Sabe lá o que é isso? Senair Maiká, eu era admirador dele E fiquei muito mais ainda Porque durante a gravação Passei a conversar mais e conviver Fui ver que grande pessoa que ele era Ele era de uma humildade assim impressionante Uma educação, nossa Mas culturamente ele tinha a meta dele Tinha um objetivo musical Que ele impunha na hora de gravar Ele trazia os arranjos prontos Tinha o bandonista que acompanhava ele Xaló e Jara Xaló e Jara acompanhava o Senair Maiká Na gravação e nos shows também Então era fácil gravar O Senair trazia tudo definido O repertório prontinho e tudo E a gente se emocionava no estúdio De vez em quando Pela beleza das composições Que ele gravava letras Do João M. Caetano Brown Aparício Silva Rio E dele bastante Ele era um bom compositor também Quando eu fui pra gravar A música Canto dos Livres Ah, me arrepiei todo Quando ele cantou E aí a gente planejou uma introdução De violão Pra valorizar as cordas E valorizar o tema Que era muito linda a música E é, todos vocês sabem Virou um clássico da música gaúcha Música missioneira Canto dos Livres Aí o Oscarzinho Que tava participando da gravação Oscar Soares O Oscarzinho Botamos ele no verão Demos serviço pra ele Digo, te atraga aí E ele fez esse trabalho Que todos vocês conhecem Senair Maiká também Já se foi Ô gente, eu tô com o coração doído Falar nesses parceiros Eu não tô falando Em Bento Gonçalves Em Canabar Não, tô falando Nos meus amigos Meus colegas Que a gente cantava junto E se abraçava E dava rezado Tomava mate Escrevia música E cantava junto É desses que eu tô falando E então me ajudia o coração Sinceramente Maiká, velho Que Deus tenha você lá No reino da glória Continua Que o canto é livre Vamos a deixar Nosso abraço Em nome de meus companheiros Vamos a viajar Pero vocês vão viajar Dentro de nosso coração Em cada rincão Desde o hermoso país Que nós chegamos Quero dedicar com todo carinho A vocês Um bal Que leva por título Última lembrança Muitas graças Obrigada Aplausos Eu hei de amar-te Sempre, sempre Além da vida Eu hei de amar-te Muito além do nosso adeus Eu hei de amar-te Com a esperança Já extinguida De que meus lábios Possam ter os lábios teus Quando morrer Permita a Deus Que nesta hora Ouça ao longe O cantar da cotovia Será minha alma Que num canto Triste e chora E nesta hora O teu nome Pronuncia Eu viverei Eternamente Nos cantares Dos pobres loucos Que do verso Fazem o ninho Eu viverei Para a glória Dos pesares Aonde quase Sucumbi No teus carinho Não teus carinho Não teus carinho Não teus carinho Eu viverei No violão Que a noite doce Sucumbi Ante a janela Eu viverei Eu viverei Não teus carinho Não teus carinho Não teus carinho Obrigado.